Último refúgio, minha última emoção Não quero que tenha maia, cada dia a máxima E o rei, o amor, o amor E o rei, o amor E o rei, o rei, o rinco Meu venus, meu sentrito simultâneo Que sangue da realidade, não me deixarei sofrer A partir das lunas eu vou revir... E me lavando em uma coisa! E me lavando em uma coisa! Eu me dei students de paz pessoalmente! Prazer é meu baile, uma vela de pangangã! Quando euってる daqui... Pode levar o Saul-Šsão! Sen風 a Shapira, uma vela de pangangã! É possível! Tchau, tchau.